o que pedro caiu o pb caiu o pb a nossa tá fazendo um fraco e bom eu tava a 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 fala apesar da beleza de uma vez a mais um vídeo pessoal e no vídeo de hoje vídeo zoando grupamente parte 2 mas na verdade não é um grupamente mas era eu e o amigo meu o kid do mesmo vídeo anterior mas eu não fiz introdução no vídeo a gente começou a gravar aleatoriamente saiu umas partidas engraçadas partidas boas e algumas mitadas né claro né eu sou foda então pessoal fica aí com o vídeo e até a próxima tirou realmente no kiki uou no kiki eu vou brincar no kiki agora na faca é sacanagem rapa ele vai começar melhor rapa apagou em foi no kiki rapa apagou você tem que fazer kiki é mais forte acertar sério mesmo aqui a brota aí depois que eu tava para a erra era ela é amiga era e Boazinha Ô Pedro Na moral, achei que é na tua Aí velho Olha a cara aqui Olha a outra aqui Olha a outra aqui De novo Olha a outra aqui Olha a outra aqui Ah Pedro, vai te nascar velho Eu tô sem bala velho Ai peguei K5 Acabam minhas balas velho Nossa 11 barra 0 Tem boot Pedro Tá gravando filho Mas está gravando Olha os rejeitos aqui Tirei o ré Porra K5 Kid Pedro Caiu o PB Caiu o PB Ah não, sabe o que eu tava fazendo? Um frango e bom Eu tava Caiu o PB Cadê teu bifurco aqui Cadê teu bifurco aqui Tô primeiro Vamos lá Deu a cara se fudeu Cara, eu tô com a agilidade do carro No carro dos títulos, velho Prefarei o basiquinho Mas não deu muito certo Morri Não Tem dois bifurco, Pedro Ah, legal né Devei dois só Os caras tão vindo, vindo no urushi do macaco Olha, olha aqui Tô, olha aqui Tô, olha aqui Tô, tô Eu que já arrumo Opa Tem aqui em caixote? Tem Davidovski Morrer Boa, Pedro Boa, Pedro Ah, não dá, velho Todo mundo tu mata Não fica Não, aí Tá na Na bomba do cara Não tá na Nossa 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 Tô matando todo Ele não tem boot Vamos lá Oito baralho Um no Um no O grito de que tem uma carta só O jogo fica cada O jogo fica cada Tá bem melhor Um no Nananananananananananana Oi Oi Não dá AUG? Tem um AUG não Não dá AUG? Kid, não dá AUG? Kid Não tem que prestar mais porra nenhuma também Quando eu comprar uma mel 11 Tu tá Meu Deus Que é gente Tem cinco pessoas Um cachorro Levei três Quatro 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 Tu não levou Tu não levou quatro Foi um centí... Dois Foi quatro, mano Levei quatro Levei três Quatro Levei três Porque eu matei um Eu matei um Veio outro Retardado Quatro mortos Tenho Vamos a contar Del uno al diez E quando termines Lo hacemos outra vez Uno, dois, três Quatro... Eu tomei 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 Puta Voou, nenê Bora, bora, bora Chego de Sniper O nome do cara Dá Sniper, né? De Sniper Vai se foder aqui Tá no caixote lá em cima Eu varei Tá vendo? Eu varei Tá vendo? Você tira onde Eu quando morro? Não, mas eu vá Morre Morre, Pedro Nossa Essa eu caguei Agora Moatei No, quase que eu me mato, cara Dá, ó Eu tomei Me sentindo profissional, velho Não sei o que tem a ver Mas eu tô Uou Piscis No, piscis shot Foi piscis Ataí Ele tá na base Na nossa base, Kid Nossa base? Aham Cuidado daí Aqui Tá tecado Boa Sai dali, velho Se... Coronel não tá Campeando Ah, deixa eu plantar Ah, bugou Ó o cara Ó o cara Bugou Boa, aperta um Aperta um Não, bugou Tá, toma Não, peraí Pai do pau Pua, levei 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 na K5, mano Quem tentou Com o jogo Na época Ô Lol Ah, velho Por que os caras estão cagados Nesse negócio Aqui, velho No, tu viu O cara é cagado Gravei E ai Viso Viso Foi Viso Foi Obrigado.